É até difícil a gente trazer uma informação dessa. Eu queria que o senhor contasse como é que deu o desfecho desse caso, doutor. Como é que ocorreu esse caso? Então, no momento em que chegamos ao local do crime, já em realização de diligências preliminares, já foi constatada a motivação, que é exatamente como o senhor pôde falar. Uma família acusava a outra de ter transmitido coronavírus, sendo que o atirador perdeu o pai e o seu irmão em razão dessa doença, e eles acusavam as vítimas de ter transmitido a eles este vírus. Então, por motivo de vingança, ele compareceu ao galpão onde eles trabalhavam, armado, e já chegou desferindo diversos estados, como a gente pode ver, tinham em torno de 19 cápsulas. A gente acredita até que ele estava utilizando uma arma com alongador, carregamento alongado. E no momento dos espalhos, ele conseguiu ofender a vida do rapaz, da madrasta, e o jovem, de 21 anos, conseguiu fugir e tomou dois tiros somente na perna, e procurou os ossos, foi remetido para o Hugo, que se encontra passando por cirurgia aí em Goiânia. Delegado, qual era a relação dessas duas famílias? Então, houve um namoro que ligou as famílias. E esse namoro, o rapaz que namorava uma menina da família da vítima, faleceu de coronavírus. Não só esse rapaz, mas o pai dele. E sobrou um irmão, que era um atirador. Esse irmão, ele foi se vingar da outra família, que julgava que os sogros e a namorada, que transmitiu vírus, para o seu irmão falecido. É uma situação até meio complicada, né, de se explicar. Doutor, agora na imagem, a gente vê um rapaz chegando no galpão e tentando entrar ali. Os policiais militares até tentaram impedir. Quem é esse rapaz? Certo, eu estava, inclusive, presente nesse momento. Esse rapaz, ele é irmão da vítima, que faleceu no momento em que recebeu os disparos. Ele não teve a oportunidade, inclusive, de ser atendido. E esse rapaz, ele chegou extremamente transtornado no local. Ele queria ver o irmão dele ao solo, porque ele não acreditava que ele tivesse perdido o seu familiar. E ele já chegou comentando, inclusive, a respeito da motivação. Ele falava de ir por alto, gritando. Não, eles não transmitiram vírus, não tem nada a ver. Então, assim, a partir daí, a gente já conseguiu notar, apesar de ser até inacreditável, né, de ser banal a situação, que realmente confirma essa linha de investigação. Então, os dois lados aí perderam parênteses para a pandemia. Exatamente. Um, de forma natural, né, com o vírus, né? A gente não pode julgar quem transmite o vírus. Às vezes, assim, a gente sabe que não é um ato intencional, né? Se houver um dolo, ele será responsabilizado por um outro crime. Mas familiares, que passam um para o outro, e às vezes, até mesmo com o devido cuidado, isso acaba acontecendo. E a gente não pode tirar a vida de mim, em razão de ter transmitido o vírus ou não. E também não se pode provar quem foi que transmitiu. É uma situação que, acredito, a gente não pode ficar julgando, né? Delegado, foi presa essa pessoa que praticou esse crime? Ele se encontra foragido nesse momento. A Polícia Civil já reuniu sua equipe. A gente está trabalhando com uma equipe de inteligência, no sentido de localizá-lo. A prisão preventiva do rapaz já está sendo realizada, já está sendo pedida ao judiciário da comarca de Itumbiara, segundo a vara criminal da comarca de Itumbiara. Assim que expedido o mandado de prisão preventiva, divulgaremos a foto do autor, sua identificação, e contamos também com a colaboração dos populares na localização desse indivíduo. Agora, delegado, certamente esse caso vai reacender mais uma disputa nessa família. Pode ser que a coisa tenha até outras consequências, né? Exatamente. Uma família se sentiu completamente ferida, né? E eles, inclusive, eu já colhi alguns depoimentos hoje de mãos da vítima, de familiares das pessoas que faleceram, e eles pedem, eles pedem para a polícia realizar essa prisão, porque se eles encontrarem com o autor, eles não sabem o que pode acontecer, e é aquela situação triste que gera um sentimento de ódio nas pessoas, né? Ou seja, um caso vai puxando o outro e pode criar uma guerra entre duas famílias, uma guerra onde eles vão se matando, tudo por causa, ninguém tem como você provar quem é que transmitiu para alguém, ou seja, é muito complicado o negócio desse. A gente torce para que a polícia consiga prender essa pessoa, não só para fazer justiça nesse caso, mas também até para preservar a vida dele, né, delegado? Exatamente. É um apelo aqui que a gente faz, se chegar ao conhecimento desse autor dos disparos, já sabemos quem é ele, já temos informações suficientes com relação à sua identidade, pedimos aqui que ele se apresente, podemos aqui negociar qualquer tipo de situação, mas para ele seria a melhor forma essa apresentação. Ele vai viver foragido, vai ter o seu nome exposto em mídia nacional e não sossegaremos enquanto não realizarmos a prisão dele.